O Futebol Clube do Porto B e Gil Vicente entraram em campo na jornada 16 da 2ª Liga à procura do regresso às vitórias, que no caso dos gilistas era um sabor que já não sentiam há mais de um mês. A equipa de Álvaro Magalhães tentou ser feliz, ainda não estava cumprido o primeiro minuto. Artur atirou para a defesa de João Costa. Os gilistas dominaram o início do jogo e a dobrar o minuto 10, o avançado João Pedro fez tremer a barra. Da baliza dos dragões, foi novamente o gil a criar perigo ao quarto de hora. Touré ganhou no duelo com a Luís Mata, rematou perto do poste da baliza à guarda de João Costa. João Costa que teve que se aplicar aos 34 minutos, quando Alfonso tentou apanhar o guarda-redesportista disposicionado, respondeu a dois tempos, o camisola 24. O melhor que os dragões conseguiram para afastar o domínio gilista foi este remate de Fede Varela. Melhor em campo dos dragões, quem bateu na trave da baliza de Vauzinha. 0-0 ao intervalo em Barcelos. José Tavares queria mais dos azuis e brancos, mas no retar do jogo foi hábito a criar a primeira chance para os gilistas. Contra-ataque pela esquerda que o extremo georgiano desperdiçou ao bater por cima. Joris Cayambe tentou responder de muito longe, mas não estava de pontaria afinada, o avançado belga do Futebol Clube do Porto. Ao minuto 86, o Gil marcou o único golo do jogo. Distração azul e branca no lançamento, Arthur surgiu sozinho na área, Afto rematou à primeira. Na recarga tirou João Costa do caminho e fez o 1-0. Golo que gelou os dragões e que deu a primeira vitória ao Gil Vicente nos últimos oito jogos. Álvaro Magalhães e os seus atletas encontraram o rumo das vitórias ao fim de mais de um mês. Pelo terceiro jogo consecutivo, os dragões voltam a não ganhar para a Liga. O Gil Vicente alcançou a equipa portista, ambas têm 20 pontos. Os gilistas sobem ao décimo lugar, os portistas estão no décimo segundo.